Bem amigos do top, deixa eu ver volta com o torneio de amigos do Bortão, e hoje vamos ter a nona partida da primeira fase, e vai ser entre Thiago Chaves e Luquins Xtreme, é, Luquins aí que tá acompanhando com a gente aí, ativamente. Vamos ver o que vai dar aí, a primeira partida vai ser na Castle Seeds, vai ser na casa do Alucina, ela tem vantagem por isso, não, não é por isso, não é por isso que ela tem vantagem, aliás ela não tem vantagem, não mesmo, quer dizer, mais ou menos, depende do estágio da fase, não estão aí se estudando aí os amigos, A enquete foi lançada, vamos ver o que é, enquete de hoje, qual delas seria sua waifu? Antigamente eu não conhecia esse termo, eu achava que era waifu, ou algo relacionado. Eu achava que era waifu também antigamente, cara. Agora que eu sei no que consiste esse termo, eu preferia continuar sem saber o que era. Se bem que o Alucina é muito bom, né? Não, se bem que... Alucina é reta, né cara, então não dá muita graçao. Até da Zero Switch não, eu tenho um pouquinho mais, esqueci de ver. Parece que a escolha do Alucina é meio óbvia, né, já que ele escolheu a Alucina pra ser sua representante, então... Acho que por ele já tá respondida. E tá ganhando, né, tá ganhando da Zero Switch. Se o Master Princesa passou, o Master Homem tem que passar, pô. É verdade, a Ashley ganhou com o Mark. Pra cima do boss. Tava com a Zelda, né? Aham. Eu vamo ver. Ó, mais um down smash ali. E já tá em kill percent, hein? Pode fechar logo esse estoque aí. Facilmente. Esses pulos aí que eles ficam dando aí, incomoda, velho. Deu um chibatado na cara da Alucina. E não gostou e deu um... Um fsmash e ainda deu um tauntzinho. Só pra lacrar. Uh, e quase que não volta, hein. Enterrou a Alucina ali. Até enterrada... Que isso? Que vacilo, cara. Nossa. Até enterrada a Alucina tira estoque da Zero Switch Summers. Não resta dúvidas. É... Bora, Alucina. Bora, Alucina. Bora, Alucina. Bora, Bicho. Au. É massa, bicho. Será que vai ser perfect? Será que vamos ter perfect? Tô confio na Alucina, hein? Acho que vai ter perfect, hein? Na verdade eu não acho mais nada, porque acabou perdendo o primeiro estoque. Mas ela... Tá tranquila, porque ainda tem duas estoques aí pra trabalhar em cima dessa... Fraqueza ampla da Zero Switch Summers, do Thiago Chaves. E vamos acompanhar. Au. Manda uma massa aí, bicho. Poderia ter matado agora, hein? Au. Au. Parece que ela tá começando a se... Se desconcertar. Tá deixando a Zero Switch Summers gostar do jogo, hein? Não pode, Alucina. Vamos ver. Passila não, pô. Au. Carregou um down smash ali. Poderia ter matado, hein? Au. Agora... Au. Au. Ai, meu Deus. Da de Samus ganha mais um nível. Alucina também. Ambas no nível 8. E... Matou. Colocou... Colocou a espada na bainha, pra fechar, pra lacrar. E é isso aí. Trabalho completo, tem guarda-arma, né cara? Um a zero, Luquins Extreme, em cima de Thiago Chaves. E vamos pra próxima partida aí. Vai ser na Delfino. Essa fase é complicada. Essa fase é muito polêmica. Espero que o Sweet Samus não tá deixando a Alucina se aproximar, com o seu chicotinho. E aí o comentário é do... E tem um alcance muito bom. Au. Ai, Lucina. Faça peixeira aí, porra. É. Por enquanto não dá pra dizer muita coisa agora. As duas estão se estudando. E a Lucina ficou na água, hein? Voltou. Rapidamente. Não deu bobeira. Não deu mole. Hum, tá apanhando. Tá apanhando, mas... Tá recuperando. Au. Thiago Chaves tá... Começando a mostrar serviço aí. Dizendo pra que veio. E aí, Revereiro, o que você tá achando aí dessa disputa aí? Seu amigo aí tomou dois estoques na última partida e pá. Mas tá jogando bem agora, hein? O que você acha disso aí? Tá presente na partida, né? Então eu não tenho como orientar até o Sweet Samus. Agora, é que o afio é o P, né? Então... É respeitar o menino. É um jogo complicado. É um jogo de inteligência. Beleza. Aí o comentário do Revereiro aí. Muito bem elaborado. Muito bem pensado. E muito conveniente. Uh! Tirou com um F Smash duramente carregado, no máximo. E... Acabou com as expectativas da Zero Sweet Samus de... Alguma recuperação, hein? É muita cuidade, amigo. Quase tirou o primeiro estoque da Lucina. Mas a Zero Sweet Samus melhorou, hein? Melhorou bastante. Quem tava perdendo muito feio na... 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 E agora se recuperou de uma forma espetacular. Não espetacular porque ainda está perdendo, mas... Foi uma recuperação significativa. Acompanhando aí. Tentou um count ali. A Zero City Samus não caiu nessa. E agora? E agora? Iiiiiiii! Perdeu mais uma. E agora? Marf de cabelo grande não dá. Circo fechou, hein? Falando que essa fase é bastante polêmica. É. Marf de cabelo grande é foda. Zero City Samus deu muuuito mole. Nesse campeonato a gente ainda tem o Marf Maromba e o Marf normal. Deu muuuito mole, mano. Faltou o Marf de fogo. É, só faltou o Marf de fogo. Só faltou mesmo. Não, eu ia escolher ele. Hehehe. Oi, meu garoto. Eita. Eita. Au, enterrou a Lucina de novo. Tirou ela de lá. Vamos ver agora. Uuuuuh! Um F-Smash muito bem aplicado. Poderia ter matado se tivesse uma possibilidade um pouco mais alta. Tá aí rebocando a Zero City Samus. Falando que não precisa de suicídio pra poder se garantir. Provando, né? Isso. Vamos por A mais B aí. Uuuuh! Teto baixo. Não tinha como sobreviver depois dessa. Não tinha como sobreviver depois dessa. Mas tá com a faca e queijo na mão, hein? Essa Lucina aí. O que você acha disso, louquinha? É a Lucina, cara. É o Marf. É o Marf de cabelo longo. Obrigada. Tanto que até no jogo ela se refere com o Marf, né? É. Uhum. Au. Au. Eita. Tá brabo, hein? Acho que a Zero City Samus não tá querendo colaborar muito, assim. É. Ih, caramba. Cai... Cai a rede aqui. Mas a partida tá rolando. É. Tá brabo. Por isso... Ih, bom. Vitória da... Zero City Samus. Ô, Zero City Samus. Ih! Meu chapado. Vitória da Lucina. Que a transmissão fazer o quê? É. Vou encerrar logo a transmissão aqui. Eu vou tentar retornar a conexão aqui com o pessoal pra gente continuar a disputa. Só pra adiantar. A próxima vai ser... Floco contra eu. O Zé Burtão. Ih... 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 Essa vai ser... Vai ser complicado, hein? Confesso que eu tô com medinho, hein? Mas vamos ver, né? Vamos ver, né? É... E, bom. Vou encerrar logo. Fala, valeu, tchau, fui!